A tentativa de feminicídio dentro do Hospital da Providência. Explica pra nós como foi todo esse atendimento. Isso, no final da tarde ali, as equipes receberam um chamado no Hospital Providência. Dizendo que um senhor havia agredido uma mulher lá. Chegando ao local, foi verificado que se tratava do filho, que teria desferido golpes de tesoura contra a mãe no hospital. Momento que a equipe chegou, ele estava ali nas mediações, no hospital mesmo, né? Segundo o que foi relatado ali, os funcionários do hospital vieram a conter o indivíduo ali, ainda quando ele estava fazendo as agressões contra a mãe. Possivelmente na tentativa de deter o mesmo, antes que o mesmo matasse mesmo a mãe. Isso, antes que algo pior acontecesse ali, os funcionários do hospital lá interviram e mobilizaram ele lá para que ele não continuasse com as ações dele. Você chegou a falar o porquê que teria feito isso, algo nesse sentido? Segundo o relato que ele deu previamente ali para as equipes policiais, ele não soube informar o porquê de ter feito isso ali. Uma arma do crime foi pegando com ele. Exatamente, lá no local lá foi recolhido uma tesoura que ele pegou lá no hospital lá para desferir os golpes contra a senhora. Ele se mostrou arrependido? Ele apareceu, aparentou estar calmo, né? Mas não soube dizer quais foram as motivações. Então, não sabemos dizer se há algum distúrbio momentâneo lá, mas ele está calmo também. Tenente, um crime considerado gravíssimo, até a vítima com ferimentos graves no hospital, ele traz ele para a DP agora e fica à disposição da justiça? Exatamente, não é algo comum que a gente vê, né? Um filho atentando contra a própria mãe. Outros familiares compareceram também? Então, aqui na delegacia, por enquanto, a gente só tem informações dele, somente dele aqui na delegacia, né? De outros familiares no local ainda não tem informações. Você sabe dizer se ele tem passagens pela polícia? A princípio, pelo que foi consultado ali, ele só tem uma... Ele estava no botinho de guães, mas não qualificou como vítima. Então, ele não tem o histórico de outros crimes ali, de agressões ou de violência contra a própria mãe, né? Ficou lida a expulsão da justiça? Exatamente. Foi apresentado aqui para a delegacia, foi feita a prisão em pagrante, né? Pela tentativa de omissígio, e está à disposição aí da justiça para que sejam feitas as medidas de cabine. Tenente, a polícia não teve nenhuma informação, se ele já teve histórico ou algum relato de ter algum problema mental? Negativo. Não tem... Pelos registros policiais, né? Não tem nenhum registro de situações onde ele demonstrou agressividade contra familiares. Não tem nenhum boletim que diga que ele tem um histórico de agressão contra parentes ali, nem nada. O momento em que a equipe chegou, ele lançou a reação ou não? No momento em que a equipe chegou ao local lá, ele já estava contido pelos funcionários do hospital, né? Então, ele não apresentou resistência ao ser encaminhado aqui para a delegacia. Ele trouxe a tesoura de casa, ele trouxe de agressão? A tesoura lá, ela foi... É... Pega dentro do próprio hospital, né? No momento eu achei de discurso, de algum funcionário ali, ou... Uma tesoura que tivesse a amostra ali, ele acabou apanhando essa tesoura e usou ela com o instrumento do crime. Tchau, tchau.